Você vai precisar de uma colher de sopa de manteiga, uma colher de chá de açúcar, uma colher de café de sal, uma xícara de chá de farinha de trigo, uma metade de uma cenoura média, passeia em 100 ml de água, tá? Não precisa coar. Vamos levar no fogo até cozinhar. Nossa massa já cozinhou, vamos deixar esfriar um pouco pra gente poder trabalhar com ela. Chocolate, vocês usam o que vocês preferirem para o recheio. E sempre um pouco de óleo pra gente pincelar. E a forminha, tá? A forminha vocês usam o modelo que vocês preferirem. Simplesmente aperto. Também eu vou colocar o chocolate. E fecha. Sente isso. Vamos retirar. Finalizamos. Agora vamos colocar o gergelim como fosse o olhinho, tá? Já coloquei em todos. Agora vamos lavar pra fritar. Precisa de meia xícara de chá de açúcar. Vamos levar no fogo. Quando tiver a açúcar, a gente vai continuar a açúcar. Finalizando com um pouco de leite. Se vocês tenham gostado, obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.